Olá, tudo bem? Que a luz esteja com você. Vamos fazer agora uma busca matinal, é isso. Vamos começar esta manhã buscando a Deus. Você vai pedir agora que Ele te renove. No final dessa mensagem, desta oração, eu vou deixar um versículo para você, uma promessa. Mas agora eu quero que você que puder, é óbvio, escreva aqui, renova-me Senhor. Escreva aqui agora, renova-me Senhor, por favor. Escreva aqui agora, Ele vai renovar as suas forças. Você que é mãe, Ele vai renovar as suas forças para cuidar do seu filho. Ele vai renovar as suas forças para cuidar da sua família. Ele vai renovar as suas forças para você vencer os desafios que você tem. Ele vai renovar as suas forças para você enfrentar todas as batalhas que você tem pela frente. O nosso Deus agora há de nos renovar, guiar-nos pela jornada dos vencedores. E eu tenho a mais certeza, convicção, que a luz, desculpe, que a luz dEle vai agora brilhar sobre você. E você há de enfrentar todos os desafios que a vida nos traz. Não importa se você está com um grande problema ou um problema mediano ou pequeno. Ele é Deus para te ajudar. Se você tem estado angustiado, triste, atribulado com algumas questões pessoais. Ele vai agora te fortalecer. Para que possamos, nesse momento, ter a nossa fé renovada. Eu quero pedir a você, se você puder, escreva o teu nome nos comentários agora. Escreva o teu nome e ele vai renovar você. Posso escrever o nome de alguém? Pode, por favor. Mas coloque nos comentários, isso é importante. Porque todas as pessoas que entrarem aqui para orar, teu nome vai estar lá. Então, quanto mais gente entrar, mais orações vamos receber, mais força teremos e vamos seguir. Essa jornada de vitória, de saúde, de paz e de prosperidade. E todos os desafios que nós temos, nós haveremos de suplantar, de superar. Porque em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Mas, combinado, vamos então agora falar com Deus. Só um pedido a você, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Está vendo a palavra inscrever? Se você clica ali, inscreva-se. É gratuito, você não paga nada. Depois ativa o sininho, só clicar em cima e a palavra todas. Por quê? Porque todo dia a gente tem essa oração. E você vai ser avisado diariamente sobre ela, tá bom? Vamos orar agora. Pai, nós agora levantamos as nossas mãos. Eu levanto as minhas mãos. E eu peço ao Senhor agora que venha renovar cada pessoa que está comigo aqui. Venha renovar este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este adolescente. Não importa a idade, não importa a luta que essa pessoa esteja passando. Eu quero pedir a Ti agora, Senhor, renova esta pessoa. Senhor, traga nova energia, traga nova força, nova esperança. Para que essa pessoa, a partir de agora, meu Deus, possa enfrentar todos os desafios que a vida se lhe apresenta. De cabeça erguida, sabendo que Tu és poderoso para assustê-la, para ajudá-la, para ampará-la. Não deixe esta pessoa ficar pelo caminho, Senhor. Não deixe ela naufragar na jornada. Mas segura nas mãos dela, para que ela possa vencer todas as batalhas. As menores e as maiores. Que a luz da Tua presença esteja a brilhar sobre ela. Que o Senhor possa protegê-la. Segurá-la em Tuas mãos, para que ela possa vencer cada desafio que ela tem. Oh, Senhor, famílias hoje vão se reunir. Que essas famílias sejam abençoadas. Que essas famílias se deem bem. Que todas as mágoas, todas as marcas passadas, fiquem no passado. E essa pessoa possa agora escrever um novo momento da sua vida. Que o Senhor possa fazer resplandecer a Tua luz sobre ela. Sobre a casa dela, sobre a vida dela. Trazendo-a paz, alegria, esperança, força. Para vencer, meu Deus, os percalços e as batalhas. Venha, Senhor, tocar este homem. Venha, Senhor, tocar esta mulher. Venha resplandecer a Tua luz sobre ela. Para que ela encontre a esperança e a força. Para seguir uma grande jornada. E ser feliz. Abraça com o Teu poder. Cerca com a Tua mão. E a proteja. Eu abençoo, meu Pai, cada uma das pessoas que estão aqui. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Proteja-nos com os Teus anjos. Espírito Santo, venha nos renovar. Venha nos fortalecer. Venha nos guiar. Para que possamos enfrentar todos os desafios que nós temos. E através da fé, possamos seguir a jornada dos vencedores. E ter uma vida plena, perfeita, abençoada por Ti. Que todas as pessoas que chegaram a esta oração, sejam agora abraçadas pelo Senhor. E encontrem paz e forças para vencer. Eu abençoo Sua casa. Eu abençoo Sua vida. Eu abençoo Sua família. Eu abençoo Seus filhos. Eu abençoo Você no dia de hoje. Receba paz agora. Receba força para vencer cada um dos Seus desafios. E ter uma vida plena e feliz. Onde quer que você vá. Onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, vou ler a promessa agora para você. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. E ela está aí com você. Te guiando, te fortalecendo e te abençoando. Tá bom? Conte comigo todos os dias da sua vida. Nenhum de vocês está sozinho. Estamos juntos na jornada. Quando terminar esse vídeo. Envia ele para cinco amigos. Cinco pessoas. Compartilhe. Vamos fazer o bem. Ajudar outras pessoas. Que tanto precisa. Não é sobre religião. Isso é sobre Jesus. Tá bom? Combinado? Deixa aí o seu gostei. Clica aí em gostei. Deixa o seu like. Sua ajuda. O vídeo é ser entregue a mais pessoas. Olha a promessa. É o Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor. Ouvis a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. E fico esperando. Pode ter certeza. Hoje. Uma boa notícia vai chegar para você. Tá bom? Saúde, paz e prosperidade. O Salmo que eu li é o Salmo 5, versículo 3. Amém. Não. É o Salmo 5, versículo 3.